Música E salve galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera estou aqui para trazer aqui comprando o novo pacote iniciante que lançou aqui dessa temporada Beleza? Que é o pacote sombrio, eu não lembro o nome direito, deixa eu ver aqui Aqui embaixo, mais para baixo aqui ó, pacote vão sombrio, vai de 600 V-Bucks e tal Coisa boa, vou comprar ele também para estar comprando o passe né Porque eu esperei até agora praticamente uma semana para estar comprando o passe por conta dele Demorou mais que o restante né, geralmente é no dia seguinte ou dois dias depois do passe Lança o pacote iniciante, mas enfim, tá aí, chegou, beleza, ou seja, vamos comprar aí ele, beleza E quando eu comprar eu volto com vocês com a skin e tudo, beleza E bem galera, tá aqui ó, ausência, tá aqui ó, skin daorinha demais eu vi ó Bem da hora, tem esse estilo para as costas, ele tem dois estilos também, tem esse vermelho e o azul Tem essa picareta zona dele aqui ó, sombria, da hora, mais 600 V-Bucks, marotinhos, humilde de sempre É isso aí mano, vamos agora equipar ele aqui, cadê o bloco, subir aqui logo tudo Tá aqui ele, vou equipar ele, vou equipar a mochila dele também As de recentes, vai ficar mais fácil Vou equipar tudo dele galera, tudo dele para Cadê não, aqui, para cá Talvez eu acho logo aqui, picareta dele aqui Eu vou trocar de paraquedas Porque esse aqui não tá muito combinando não Eu vou dar um que combine com ele vai Esse tá bom, é isso Então aqui galera, ele é estilo dele aqui ó Sem esquecer também que esse aqui é o estilo secundário dele né Que combina mais com a mochila dele né, combina mais Eu achei que fosse mais animado, e realmente é Mas é porque é bem lento sabe, a animação Realmente tem animação, mas é lento Aí nem percebe muito, mas realmente tem Não sei se eu uso o primeiro ou o segundo Eu vou usar o segundo, vai que eu prefiro azul, gosto de azul e tal Bora usar aí o segundo e bora jogar uma partida com ele Beleza, vamos cair aqui em Minas Matreiras Até agora eu tô vendo um cara só Deixa eu ver, cadê ele? Cadê ele ali? Vem cá, não foge não Não foge não Morreu É isso O cara querendo usar 12 como se fosse sniper véi A distância que eu tava Ele ainda tirou o maior dano de mim Eu deixei ele dar esse dano aí pra eu matar ele de uma vez véi Beleza Ah, eu quero dar skin ó Não gostei da picareta o som é É da hora O tamanho eu achei que fosse maior pela foto Mas é um tamanho bem proporcional Nem tão grande E nem tão pequeno Então dá pra usar aí de boa Que não vai atrapalhar na gameplay não Não vai atrapalhar nem um pouco aí na gameplay Caraca véi Caraca véi, 12 lendários Eu não vou levar não Mas eu vou esconder Não vou deixar aqui esse posto não véi Não vou mesmo Deixa bem aqui ó Dentro do negócio de metal ainda Bem aqui porque eu prefiro Ninguém vai pegar isso aqui não Mais cara de ir pra esquerda Tão me caçando Que beleza hein Tão me caçando Vem cá Vem cá então Toma Toma Desceu foi Valeu Fica aqui Lutzinho Fica aqui Opa Homem-Aranha Vamos derrubar Vamos derrubar Beleza Derruba Pode derrubar Não morra assim tão fácil não Pode derrubar de boa Tentar pegar o meu raio Eu vou embora Valeu Pra minha safe Fica melhor Tinha uma miranha ali Mas Não peguei não Carregar essa 12 Porque demora muito pra recarregar Essa 12 aqui Sério mesmo Fechar logo isso aqui Porque se não eu levo uma snipada Aí fico me lamentando Vem Sério mesmo Eu vou embora Fico me lamentando Fico me lamentando Tiro Eu vou embora Peraí Porra, tem um formiga no meu ouvido O cara tem que cobrir tudo Morre O cara não morre nunca Caraca Maluco agachado aqui Quase me matou Se me desse um HS eu morri Meu amigo Treta doida aqui Treta doida Mas deu bom Acho que eu não to vendo ele Acho que eu não to vendo ele Tem muito turnipari Muito turnipari Se não tiver cuidado Foi Era tudo meu aqui Tudo meu O cara caiu na armadilha Cadê? Minicheio de 4 Eu vou levar esse kit Porque eu vou precisar mais do que a aranha A tia da aranha Vai Quer saber? Eu vou trocar esse sniper pela tia da aranha Véi Porque 52 Porque Não to usando mais Snipe de muito Quando eu uso Não acerto nada também Fica aqui de boa Beleza Consegui ter visão de alguma coisa aqui Consigo Bora ver Quando for pra ir pra safe A gente vai rotando De miranha Bora Miranha é ação Falou Fica atento aí Fica atento aí O cara atirando em mim ali Tá achando o que? Não, não é assim não O cara fugindo Quebraram a parede de lá Véi Peraí que vai dar certo agora Deu bom? Cadê? O cara ali Tô bem na safe Bem no meio da safe Eu tô Tô com certa vantagem aqui Não vem não hein Oi, tudo bom? Aquele cara do Lula ali Se lascou um pouquinho Tem um material suficiente Por enquanto Morreu Só mais um Só mais um Só mais um Mini shield Isso aqui já dá hein Dá, dá certo Não dá pra botar kit Vou ter que ir na marra Agora hein Agora Ganhei GG GG velho Bora Com tudo Não ganhei sempre Mas beleza GG demais Cara Nossa GGzinha aí Com a skin nova Que eu comprei É isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal Partidinha marota De certa forma difícil Casual Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui E ela me olha Com maldade Sexo, hidromassagem Me desculpa a pouquidade Eu te provoco de verdade Ela dá bem Fode